Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa começando E já vai começar a francesa Tudo um psss, que trocadilho horrível Vamos falar da MotoGP MotoGP Essa vai ser mais uma que a gente vai ter o que falar bastante Mas eu vou voar nos comentários porque tivemos prova em Le Mans Quando tem Le Mans sempre há perigo de chuva E choveu bastante, principalmente na categoria principal Todo mundo foi pro boxe, trocou o pneu Do nada aparece Mark Marques na primeira posição A gente pensou, agora vai, ele vai tirar a zica Vai botar todo mundo no seu devido lugar Caiu Voltou? Caiu de novo? Aí, desistiu, né? Vai forçar o braço pra quê? Tem que forçar Jack Miller e Francesco Banaya com duas voltas longas de punição Acabou a corrida Não, não acabou O Jack Miller foi lá, fez as duas voltas de punição Tirou toda a distância que ele tinha pro Quartararo Passou o Quartararo Ganhou a corrida O Jack Miller demorou cinco anos pra ganhar Entre a sua primeira vitória e a segunda E agora ele faz um back-to-back Que só foi feito em 2013 Nos GPs de Jerez e de Storil com o Case Stoner Ou seja, o momento pro Jack Miller é muito bom E o Hans Arco segundo colocado Também escalando o pelotão Quase infartando meia dúzia dentro do boxe da Pramac Segundo colocado e ele tá bem pra caramba no campeonato Antes de eu falar das outras categorias Carlos Martins, Eric Bondrax Vou começar com o Eric agora Suas impressões, sua análise da prova francesa da MotoGP Dá tempo de eu abrir aqui a página do Wikipédia Deu tempo de abrir o quê? A página do Wikipédia aqui Ah Porque é aquela parada Quando Quando Enfim, né? Pô, Le Mans com chuva é Le Mans é quase sempre a chuva, né? Pretas, muitas pretas Mas Enfim Ô Carlos, começa aí que eu tô Que eu fui meio que pego no fono Beleza, vamos lá então Mesmo com as duas voltas longas Tanto pra Peco quanto Jack Miller Também vamos destacar o P3 de Quartararo Que só não conseguiu a vitória Por causa de escolhas incorretas Que ele escolheu o pneu macio na 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 dianteira Senão Eu acho que ele teria conseguido Vencer a prova O domínio da Yamaha Foi estupendo também Porque assim Faltando menos de um minuto Estava Mark Ou Takaki Na classificação E aí veio Fábio Quartararo Junto com Maverick Vinhares E tipo Vocês acham que eles vão ser Vão fechar a primeira fila? Cara, nos treinos O Salvadori passou pro Pro Q2 Foi a imagem do fim de semana Tudo bem que deu dó Depois do domingo Com as duas aprilhas O motor abrindo o bico Será que a aprilha do Sal que aberta Abre o bico também E ele não conta pra gente? Eu ia falar Que eu ia ficar quieto Eu ia falar besteira Já quer Olha, eu não sei Porque toda hora Ele tá botando Foto no Exatamente por isso Que eu ia falar Eric Poupemos nossos Poupemos os Nossos Ouvintes Dessas Desses Desses Delírios É Cara, nesse negócio É treta Não Uma treta Ele ainda tem que falar De esporte a motor Principalmente pelo seguinte Ô Carlos Você falou do quarto araro Acho que o que pesou pra ele Também Foi a operação que ele fez No braço Cara, eu não colocaria não Se ele tivesse colocado O pneu duro na frente Também ele teria vencido Viu A opinião dele Sim, pode ser No final Bom, principalmente no final No final ele não conseguiria Chegar de jeito nenhum Com o pneu mais macio Porque a pista começou a secar O sol começou a aparecer Só em Le Mans Pra acontecer um negócio desse Le Mans é tipo Espada-moto, né? Acontece de tudo Uma vitória sensacional É... Eric Oi Vai ser um campeonato Daqueles Ah, vai Já tá sendo Já tá sendo Eu tô vendo Eu tô vendo aquela classificação Eu tô vendo a classificação É aquele momento Que eles param pra respeito Porque tá dando Tá dando a impressão Tá dando a impressão Eu espero estar enganado E eu espero não estar falando bosta De que tem um raio Que tá querendo cair No mesmo lugar Tem um raio Querendo cair no mesmo lugar Eu tô vendo Acho que esse ano Não Eu sei do que você quer falar Termina Que depois eu vou completar Não, porque eu tô Porque assim Eu tô vendo Aqui a classificação do campeonato O Quartarado O Quartarado Líder ainda Mas com o Panhaia chegando quase junto E tipo Depois da amarelada que o Quartarado deu no passado Por isso que eu falei Posso Posso estar falando bosta Eu conheço Mas Eu espero estar enganado E por que que eu digo Que eu acho que esse ano Não vai acontecer assim Tipo essa amarelada Que ele fez tratamento Contra isso Ele falou que tá Consultando psicólogo E a própria prova Em Le Mans Acho que o Carlos Não sei se ele vai ver assim também Quero a opinião de vocês A própria prova em Le Mans Ele soube dosar O O ímpeto Não, tô aqui Tô em terceiro Não tão conseguindo ir pra frente Vamos garantir os pontos Sim Sim, ele foi cerebral Enquanto teve a A condição Ele foi lutando Agora é um fato também A Ducati tem a melhor moto do ano Então Mugello Vai ser um show da Ducati Deixa os caras lá Vai ser um show E Vimos Vimos Pra ouvir isso né Rodrigo Ducati Melhor moto do ano Ah Bimotor Os caras sempre tiveram A melhor moto Não tem É covardia Botar os dois numa reta Tchau Ducati Dá um show Eu sei Porque tipo Durante muito tempo Rodrigo A gente sempre mencionava A gente falava Horroja Ducati Sabe Ducati Ducati amarelando Ducati isso Ducati aquilo E todos os memes Que a gente Falou Ao longo de Sei lá Quanto tempo No Bandeirado Muito tempo Então assim Então assim Esse Valentino Esteve lá Pois é E eu digo assim Pra chegar e falar Ducati vem com uma moto boa Né É tipo assim É o mundo Virando de cabeça pra baixo Não desmerecendo O trabalho lá Da O trabalho lá Do pessoal Que faz a Desmonte Você evite Mas tipo É As coisas em Borgo Panigali Estão mudando pra melhor Moto 2 Raul Fernandes Venceu Mais uma Mas ele não é o líder Do campeonato Porque o Remedy Gardner Conseguiu milagrosamente Uma segunda colocação Marco Bezek Foi o terceiro E a classificação Tem o Gardner Com 89 pontos O Raul Fernandes Com 88 E o Bezek Fazendo luz Ao seu número Com 72 pontos Na moto 3 Milagre Pedro Acosta Não venceu Por isso que choveu Vitória foi De Sérgio Garcia Primeira dele no ano Segunda dele na carreira Felipe Salat E Ricardo Rossi Completaram um pódio Numa corrida maluca O Acosta Foi Somente o oitavo Mas segue Lida do campeonato Um passeio 103 a 49 Ups Posso, filho Oi? Não é nada Três semanas depois Não, tá falando Oito pontos Não é nada Sim E ele mantém Duas provas Já de vantagem Ele pode fazer Uma visita Em Orlando Na Disney Que tá sossegado Deixa eu ver Quanto tempo A gente tem agora Porque é o seguinte Pessoal 3 a 49 Ué, é Moto E Não vai falar não? Moto E Claro Você acha Moto E Tem que dar o destaque Porque foi Outra corrida bacana É Eu tava vendo uma live Da Renata Correia Ela fez com a Natália de Vivo E com o Guto Nejaim E eles estavam falando Sobre o que Eu fiz essa pergunta Pra eles O que que é mais importante Pra Moto E Primeiro Se eles pudessem escolher Aumentar a duração Das corridas Ou O número de provas Duração de corrida A gente sabe Que depende do equipamento De qualquer forma É um tipo de corrida Sem metros rasos Vitória de Eric Granado Largou na pole Caiu pra Sétimo Oitavo É, ele teve momentos De oitavo Mas Não chegou a completar Uma volta em oitavo Mas ele Não, completar a volta não Mas ele chegou a cair Pro oitavo Mas soube Manter a calma Ganhou duas posições Numa batida Que teve Que eu já esqueci Os nomes Dos dois cidadãos Fermin Aldeguer E Icario Ocubo O Ocubo e o Aldeguer Isso Que estavam na liderança Tirando as duas Meio que afoito É Não, mais afoito Que os dois que caíram Na volta de apresentação Na volta de formação Do grid Não teve Nossa Ali momento JR pros dois Hein É o Michael Pons E o André Montovani E o Montovani Teve paciência Pra se livrar Dos Dos aniversários Colou na quinta posição Pô Tava legal Mantendo Pensamento de Completar a prova É uma coisa Que o Granado Precisa Primeiro Botar na cabeça Completar a prova Ah, não dá pra vencer Eu tenho que botar Na cabeça Que eu tenho que Completar a prova Ele não pode Ficar caindo Tanto quanto ele cai Mas ele foi Ponto, né Fih Passou O Jordi Torres Que é só O atual campeão Passou O Tulović Também Numa manobra Bem Sensacional Passou O Agueter Num ensaio Do que viria Pra última volta Aí na última volta Deixa eu até abrir Eu quero até abrir Porque eu quero ler Exatamente Como nós Postamos Na Nas nossas Redes sociais Pra você Sentir o drama Queridos Ouvintes Ele tentou Na Pequeno Dunlop Curva 3 e 4 Meu ovo Esquerdo É Tentou Na La Chapelle Tomou O X Lá Tentou Na garage Verde Aí ficou Ali Da metade Pro fim Do circuito Só segurando Só preparando Aí ele foi Pra raccord As duas pernas Da raccord Ele passou Na primeira Tomou o X Entre a primeira E a segunda Mas na segunda Ele conseguiu Enfiar por dentro Eric Granata Virando especialista Em dar X No pessoal Ele sabe Que o cara Vai passar por ele E ele já se prepara Pra retomar a posição Ganhou em Valência 2019 Assim em cima Do Bradley Smith E ganha de novo Hoje O Alessandro Zaccone Que tava na liderança Ganhou a primeira corrida Ainda perdeu A segunda colocação Pro Matias Casadei Mas ainda é o líder Do campeonato Carlos Matins Eric Von Draxler Vitória Brazuca Na Moto E Aliás Que vitória né Pra pau de pé Cara Eu tava Acordado Aqui em casa Eu fiquei Dona Silvana Tava no Modo Sleep Cara Eu tive que me segurar Pra não vibrar Ele tá em silêncio Né Carlos Só que ele Ele tá em silêncio Ele tá em silêncio Legal É o melhor Melhor estilo Pelé Murro no ar Só E aí Eric Sensacional Sensacional É Aquela parada Se o Granado Conseguir manter a cabeça No lugar É Tipo Candidato forte Sim E outra coisa E outra coisa O cara Assim O cara Nessa brincadeira Ele sobe Nove Posições Na classificação Do campeonato De décimo Terceiro Pra quarta E sabe o que é o mais legal De tudo Quando ele caiu Em Jerez Ele foi desesperado De levantar a moto Ele podia ter tomado Um choque ali Mas ele foi levantar a moto Ele voltou pra pista Tem muita gente Na Moto E Que não tá fazendo isso Cai e o cara desiste Ah porque a moto é pesada Ah porque vai demorar Assim Manter A Cuca no lugar Pra manter-se na pista Ótimo Sensacional É uma Assim Praticamente uma obrigação dele Porque ele é favorito Desde 2019 Mas essa gana dele De querer E vamos somar Ah são dois pontos Só vamos somar os dois pontos Isso faz primeiro Que ele já Tenha logo um título Da moto E E tem oportunidade Na moto GP Um dia Sim Agora É porque O que você falou Calma Peraí O delay atrapalha Eu sei Às vezes O delay atrapalha Um pouquinho Eu primeiro Só pegar o que o Eric Falou Depois eu vou passar Pro Carlos Fala Eric Não Você falou Derruba a moto E cai e desiste Tem essa questão Também né Rodrigo Você falou ali É moto elétrica O cara pode tomar Um tapinha da moto Não Além de um tapinha Da moto A moto pesa 200 Se lavar a cacetada De quilos A moto normal A moto da A moto GP Um pouquinho menos Bem menos Não Bem menos Muito menos É uma diferença Bem considerável Carlos Oi Vamos lá Ô Eric Então Só pra ver De informação O peso Da 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 moto É Você já deve ter visto Com certeza Uma BMW 1200 1200 GS Que é um tanque de guerra É um panzer É o peso daquilo Cara E pra você Erguer aquilo Você tem que ter Treino Muito treino Será que o Granado treino Isso BMW BMW chama Pra você Se você compra Uma 1200 Que agora é a versão 1250 Os caras Levem você Pra treinamento Pra tipo Se você cair Pra como Erguer a moto De tão pesada Que é E é aquela coisa Esses dois pontos Esses pontos Que o Eric fez Erguendo a moto Lá em Jerez Periga fazer toda a diferença Ao final da temporada No último fringir dos ovos É o que nós vamos ver E ali O que o Rodrigo falou também É O pessoal da moto GPI da moto É pra assim Pô O cara não desiste Por pouco De jeito nenhum 41 pontos Pro Zacone 33 Pro Casadei Pro Agueter Granado ao quarto Com 28 Ajudou bastante Também o fato Do Agueter E do Torres Um ter tentado Ultrapassar o outro E eles ficaram Um pouco pra trás Que aí fez com que Tanto O Casadei Quanto Eu não lembro Quem foi que chegou Em quarto Mas não foi Um dos dois Passou E eles ficaram Um pouquinho pra trás Um friaram Logo no pódio Então isso facilita Também Bastante Pra ele colar No campeonato E agora é o seguinte Barcelona Pra eles Mudiello Pra moto 3, 2 E moto GP Prova de mudiello Dia 30 De maio E 14 de junho O que é 14 de junho Nós vamos ter A prova de Barcelona Que vai estrear Moto E Em Barcelona Vamos Voltar pros States Que é hora Da gente Chamar um Monstrão aí Um Monstrão De pedra Pra A gente Falar um pouquinho De NASCAR É falar um pouquinho Mesmo Que pra variar Tamo corrido Vamos voar Pra falar De NASCAR Carlos Martins Disse no destaque Joe Logano Venceu a prova Tá, ele venceu a prova É, eu ia falar Que ele venceu Entre os mortais Porque A Hendrick Fez O Que Quis Barba Cabelo E bigode E aparou Os pelos Tórax Que corrida Brilhante Que corrida Sensacional Carlos Martins Eu vou te chamar Pra fazer uma pergunta E quero o seu comentário Poucas vezes A gente viu Uma equipe Dominar Tanto uma prova Contra a Leite Viu A Hendrick Dominou E o 48 Venceu de novo Sim Apenas a quarta Vez Na história Da NASCAR Em que acontece Uma quadrifeta Claro Pra equipes Que tem 4 carros Mas foi só em 2005 Exato Que era um dos patrocinadores Que era um dos patrocinadores Da prova Sim E também por causa De Jimmy Johnson Que foi o maior Foi ainda É o maior vencedor Da prova Com 11 vezes O que é sensacional Mas assim Cara Domínio A Vazalador Eu acho que Eu acho que assim Ô Carlos Você disse Oi Fale Vamos lá Uma equipe Toda na frente Não acontecia Desde quando Você falou 2005 2005 É Pra equipes Pra equipes Com 4 carros É um bagulho Meio específico Claro Você não vai contar A Peski Nesse Nesse embrólio Todo Que a Peski Só tem 3 carros É mas sim Cara Eu não me lembro De ter visto a Peski E meter um Dois Três Eu acho que Também nunca Fez Não lembro também É que Quando acontece Coisa Isso é muito raro Depois de 2005 Com a Roush Cara Foi lá Pra 1970 Da vida 60 Que aconteceu As outras duas vezes Eu já acho Meio raro Aconteceu Um 2 Né Eu acho meio Raro acontecer Um 2 Então nem se fala Pois é 1 2 3 4 Quarta vez na história Alex Esboma Classificado Para as oitavas De final 100% Cai uma bomba E ele vai Esclasificar Para as oitavas E mais um Vamos colocar assim Underdog Que a gente Não esperava Com mais De uma vitória Michael McDowell Agradece Michael McDowell Segue agradecendo A reza dele Tá forte Dedo Alguns vão me xingar Mas eu vou falar Do mesmo jeito Dedo De Fednaus Agora no comando Da equipe Não só no carro 48 Na equipe Peraí 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 Só o dedo Eu colocava As duas mãos A mente O corpo Ele reencontrou Um notebook Tipo Então deixou No bocó Para tipo JJ Vai curtir Outros rolês Vai Sim Mas é que muita gente Achei o notebook Mas é que muita gente Desmerece O Shednaus É Não Porque Você entendeu É É um Grande nome Sim E tá fazendo a diferença Nesse carro da Hendrick Que ano passado Quer dizer No retrasado Penou Ano passado Colheu frutos Parcos No geral Como equipe Teve o Chase Elliott Campeão Mas muito mais Méritos dele Do que Da equipe em si E agora Vem a vassaladora Para esse ano De 2021 E posso falar uma coisa É O fato de Chad Nouse É um dos Dos grandes binômios Assim Da história Do esporte motor Chad Nouse Jimmy Johnson É Richard Childress Dei Earnhardt Vamos colocar Ross Brown Michael Schumacher Ron Dennis Ayrton Senna Patrick Ou então Roger Penske Emerson Fittipaldi Kent Hill E Jack Stewart Mais aquele que você gosta Também Vou te dar um afago Rodrigo Colin Chapman Jim Clark Tem uma coisa Nisso tudo De novo Caio Larson Morreu na praia Mas e que Pode ficar 3 dias de folga Todo mundo Vamos comemorar Pô Mais ou menos A próxima prova É novidade Para todo mundo Duvido Ele vai dar Tudo isso De folga Vai dar folga Se fizer um Piloto campeão No fim do ano De novo Só uma coisa Alguém viu Caio Bush Nessa prova Vimos Quando ele Tava com problema Andando em último Ah Só prefeito De correção Aqui da semana passada E também falando Para o Eric O campeão Da temporada Regular Se não vencer Tem vaga Viu Eric O campeão Da temporada Regular Ah tem Só o primeiro Colocado Então Por enquanto Uma vaga Menos Para o resto Pou Na tua conjuntura Vai levar fácil A maquinha dele Garantida Com 15 pontos Extras Mas quer dizer Mas Então quer dizer Que o campeão Tem que regular Mesmo que Não entre Por pontuação Ou por Ah não Não Por pontuação Ele vai entrar Porque ele vai terminar Em primeiro Cara Ah é verdade Tá bom Então o Heming Pode ser campeão Digamos que tivesse 26 vencedores E o Heming Liderando Nos pontos Entre os 15 primeiros E o Heming Os 15 maiores Vencedores E o Heming Vocês imaginaram Se o Heming É campeão Sem ganhar Corrida Vai começar Essa palhaçela De novo Posso falar uma coisa Você sabe Você sabe que foi Essa nova regra Essa nova regra Do Chase Foi por causa Pra beneficiar Dale Jr. Com isso E ele não soube Aproveitar Óbvio Um fã De Dale Jr. Falando Isso É óbvio Veja bem Não E o pior É que inventaram O Chase Por causa Do Matt Kenseth Que ganhou Uma corrida E foi campeão Não Isso é um Absurdo Pouf Regulamento Em cima Jimmy Johnson Emendou Cinco títulos Seguidos Muda Regulamento Pra tentar Parar O cara Não parou Ganhou Mais dois Títulos Conseguiu Em 2014 É Não adiantou Mais dois O Ryan Newman Quase conseguiu Em 2014 Mas felizmente O Kevin Havik Que foi muito melhor Na temporada Ganhou o título Tem dessas né Mas que assim Engraçado Ia né Ia Não Imagina Se 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 O cara Ganha Se o cara Ganha O campeonato Sem ganhar A corrida Né Os Francis Se rasgam Todos Vão puxar De norte A sul E Não Os caras Vão ter Que Vão inventar Alguma regra Invenção Lá né Pra mudar Essa palhaçada Só vai O título Se o Malagre Vai vitória Ah Não duvido Muito Não duvido Já que o Caio Bush Só apareceu Lá atrás Aliás Não foi o único Que só apareceu Lá atrás Mas legal Que ele tenha Voltado Pra prova É importante Esses pontinhos Podem fazer Diferença É Kevin Harvey Que andou bem Sim Terminou em Segundo É Dentre os mortais Terminou em Segundo Porque Joe Lugano Pode Invocar O Modo Pep Sou o Maior Vencedor Desta Prova Mas Você terminou Em quinto Cara Os quatro Primeiros Não contam Que estava Em outro Planeta Outro Planeta Xfinity Vitória De Austin Sindrich Mesmo cenário Da Da Corrida Principal Um piloto Dominando o fim De semana Na Xfinity Foram dois Mas esqueceram De liderar Justamente a parte Que faltava A última volta E a vitória Foi De Austin Sindrich Josh Berry E Justin Algaier Completaram O pódio Próxima Etapa Pra gente Encerrar O bloco Eu Esfrego As mãos É uma pista Que eu estava Querendo A tempo Semana Que vem Vai ser Realidade A Nasca Vai Correndo Circuito Das Américas Vai Correndo Circuito Inteiro Sim Vai Correndo Circuito Inteiro Você já Tinha Confirmado Com a gente Algumas Semanas Vai Correndo Circuito Inteiro E outra Quero ver Aqueles Carros Embarrigando Na curva 1 Ô Delícia Cara E outra Coisa Vai ser Tipo Acho que Vai ser A primeira É porque Não vai ter Um MotoGP Lá Não sei Não sabemos Ainda Na verdade Não tem A Indy Ah é A Indy Foi cancelada Não Não é que Foi cancelada A Indy Não corre Mais lá Não desistiram Por enquanto Sim Não sei se Volta no futuro Poderia ser A primeira pista Receber no mesmo ano Fórmula 1 MotoGP Nascar E Indy Só faltou O EC Nessa brincadeira Mas na verdade Vai ser a primeira pista A receber tudo isso O EC Nunca correu A Indy Ainda que em Ápicas diferentes Ainda que em Ápicas diferentes É o primeiro Circuito A receber As 5 Categorias Que legal Já ajuda Já 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 tem História Para contar E eu estou Só esperando Para ver O que vai Acontecer Vamos para o intervalo Bora Bora Vamos lá então Mais uma pausa Mais um intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.